Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre as repercussões da demissão de Cid Gomes. Logo que tomou posse, a presidente Dilma Rousseff, ainda no discurso de posse, ela anunciou qual seria o lema do seu segundo governo. Ela utilizou a expressão pátria educadora. Em seguida, Dilma acomodou no Ministério da Educação o ex-governador do Ceará, Cid Gomes. As pessoas olharam, Cid Gomes, pátria educadora, uma coisa não casou com a outra. E o lema escolhido pela presidente não foi levado a sério. Agora, Cid Gomes caiu do Ministério da Educação. Ele cometeu sincericídio, disse que havia entre 300 e 400 achacadores na Câmara dos Deputados, foi chamado a se explicar, não pediu desculpas, ao contrário, reafirmou o que tinha dito, caiu. Ficou uma situação insustentável, o PMDB ameaçou a oposição, e a presidente teve que substituir, teve que tirar Cid Gomes do Ministério. Dilma, agora tem uma segunda chance. Vai substituir o Ministro da Educação. Ela hoje falou rapidamente sobre o tema. Diz que não vai fazer reforma ministerial, que no máximo vai fazer um ou outro ajuste. E disse que para o Ministério da Educação vai escolher o melhor nome para a pasta, não o nome do Partido A ou do Partido B. Não é uma escolha qualquer, esta que Dilma está prestes a fazer. Não é como se ela fosse escolher uma blusa entre muitos, não. Certas escolhas são definidoras do que a pessoa pretende ser na vida. A pessoa olha, fala, bom, analisa todas as alternativas e diz, é isso. Dilma está diante de um desses momentos definidores. Se ela escolhe o melhor nome para a educação, como promete, está lá fazendo a coisa certa. Mas se ela leva de novo a pasta da educação para o balcão da baixa política, aí a gente já sabe como termina. O tempo dirá, está muito perto de saber, que tipo de presidente Dilma Rousseff decidiu ser. Boa noite.